Tchuramia, 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 t Fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é balde de comando Fica, senta, pés e rebomando Agora o juramento é balinho de comando Desce, 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 desce Na fica, acesse na fica, acesse na fica Sobe, na pô, 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 acesse na fica Então levanta os buses, levanta a rasgóquia Não é mais que saudade, não vai ao bigode Acabou o caô, o bonde voltou Casendo a paz, morador gostou Quica, senta, pese rebolando Agora o juramento é vale de comando Quica, senta, pese rebolando Aqui no juramento agora é vale de comando Vem piranha, vem piranha, vem piranha Vem safado, 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 safado É você não, é você tinha, é você não Vem piranha, vem piranha Ou você tinha, churado, safado, safado Pica, senta, pese rebolando Agora o juramento é vale de comando Pica, senta, pese rebolando Agora o juramento é vale de comando Desce, 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 desce Não fica acessa, sobe, não tobe Não fica acessa Então levanta os pulsos levanta a raiz doque, não é mais que saudades, não falo bigode, acabou o caô, o ponte voltou, me acentou a paz, morador gostou, ai, que caceta, pés e rebolando, agora o juramento é valente tomando o que? Que caceta, agora é valente tomando o juramento, juramento tomando o juramento, juramento tomando o juramento, vem, do juramento tiranha, vem, do juramento tiranha, vem, do juramento tiranha, pode vir tu, retras tuas colegas, Porque aqui não pode faltar xereca Fica tranquilo a menina que tá tudo arregado Vai fumar, beber, comer, vai poder com o soldado O que tipo do DJ tá tudo descontrolado Essa capa de revista que quer parar do lado Elas querem o que eles têm, eles querem o que ela dá Você tá, você tem até o DJ acariar Você tá, você tem até o DJ acariar Essa é a tropa do DJ que vai te patrocinar Essa é a tropa do DJ que vai te patrocinar E se ela veio lá do rodo, patrocina ela Patrocina ela, eu quero é a xereca dela Se ela vem lá da denha, patrocina ela Patrocina ela, eu quero é a xereca dela Vem, o juramento, tiranha Vem, o juramento, tiranha Pode vir tu, retras tuas colegas Porque aqui não pode faltar xereca Vem, mulher Chama, chama, chama a lojinha Chama a lojinha, chama a lojinha Chama todas elas, que você vai dar problema Chama a lojinha, chama a lojinha Chama todas elas, que você vai dar problema Vem, o juramento, tiranha Vem, o juramento, tiranha Pode vir tu, retras tuas colegas Porque aqui não pode faltar xereca Fica tranquila menina, que tá tudo arregado Vai fumar, beber, comer E vai poder com saudado O que tipo do DJ, tá tudo descontrolado Essa capa de revista, que quer parar do lado Elas querem o que eles têm, eles querem o que ela dá Você tá, você tem até o que é carinha Você tá, você tem até o que é carinha Essa é a capa do DJ, que vai te patrocinar Essa é a capa do DJ, que vai te patrocinar E se ela veio lá do rodo Patrocinar ela, patrocinar ela Seu monstro Se ela vem lá da banha, patrocina ela Patrocina ela, patrocina ela, eu quero é a xereca Vem, o juramento, tiranha Vem, o juramento, tiranha Pode vir tu, retras tuas colegas Porque aqui não pode faltar xereca Vem, mulher Chama, 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 chama A lojinha, chama a roena Chama todas elas, que hoje vai dar problema Chama a lojinha, chama a roena Chama todas elas, que hoje vai dar problema Vem, 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 vem Vem, 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 safadinha Vem, 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 safadinha E também as caretas A casinha da árvore que tu vai dar buceta Que tu vai dar, que tu vai dar, que tu vai dar buceta É muito clima, é muito clima Esse é o bote da grama Pet, pet, bala, sete balas É muito clima, é muito clima Esse é o bote da grama Pet, pet, bala, sete balas É bandido pra caralho e as novinhas não resistem Vem, vem, maré, fuzil, vou te levar pra minha sua É muito clima, é muito clima Esse é o bote da grama Pet, pet, bala, sete balas Novinha do juramento Novinha do juramento Dura, 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 dura Vou foder tua Tcheca Vou foder tua Tcheca Vou foder tua Tcheca Até de manhã Dura, 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 dura E também as caretas A casinha da árvore que tu vai dar buceta E tu vai dar, que tu vai dar, que tu vai dar buceta E não é muito clima, não é muito clima Esse é o botulazão, 7, 7 balas, 7 balas E não é muito clima, não é muito clima Esse é o botulazão, 7, 7 balas, 7 balas É bom de tu pra caralho e as novinha não resiste Tem mal, tem mal, é fuzil, vou te levar pra minha sua É muito clima, não é muito clima Esse é o botulazão, 7, 7 balas, 7 balas Os amigos aqui do Jura tá botando no talento Os amigos aqui do Jura tá fudendo no talento Tá fudendo no talento, tá fudendo no talento Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Brota no juramento que os bandido te tacam dentro Taca dentro, taca dentro, taca dentro, taca dentro Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Taca quente, taca quente, taca quente, taca quente Brota no jota no choramento, tô com os amigos de toca quente Esse aí, Alves, sou doberto no final, pegou a visão? O bravo da fortaleza, você não vai mais te chamar R.B.D. Você não vai mais te chamar o bravo, o bravo do YouTube Tudo que quer me pede, ok, vou patrocinar Tem bala, tem uísque e red, no final você tem que dar, vem mulher Hoje você vai ter, você vai chupar, você vai lander, você vai mamar Meter, você vai gritar, você vai gemer Brota no jota no juramento, tô com os amigos de toca quente Taca quente, toca quente, toca quente, toca quente Brota no jota no juramento, tô com os amigos de toca quente Taca quente, toca quente, toca quente Brota no jota no juramento, tô com os amigos de toca quente Taca quente, toca quente, toca quente Os amigos aqui do jurado tá botando no talento Os amigos aqui do jurado tá fudendo no talento Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Brota no juramento que os bandidos te tacam dentro Taca dentro, taca dentro, taca dentro, taca dentro Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Taca dentro, taca dentro, taca dentro Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Taca quente, toca quente, toca quente, toca quente Brota no jota no juramento com os amigos de toca quente Taca quente, toca quente, toca quente, toca quente Louca ela sobe e desce, rebola sem parar Eu gosto como ela mexe na frente do pau do pai Tudo que quer me pede, ok, vou patrocinar Tem bala, tem uísque e red, no final você tem que dar, vem mulher Hoje você vai ter, você vai chupar, você vai lamber, você vai mamar Meter, você vai gritar, você vai gemer Brota no jota no juramento com os amigos de toca quente Taca quente, toca quente, toca quente Brota no jota no juramento com os amigos de toca quente Taca quente, toca quente, toca quente Brota no jota no juramento com os amigos de toca quente RT putão dos vídeos, pra mim você é o mais fica, cara Foi lá no rodo nosso primeiro encontro Ela me olhando, ligando e rebolando E no Antares que tudo aconteceu Ela que tem Julieta e eu tipo Romeu É, prometi amor, até casamento Notas de casadão, não parei com o juramento Chegando na penha, ela se revelou Falou pra suas amigas que se apaixonou Vai sentando então gava, rebolando menina Vai quicando na piroca do amor da sua vida Vai sentando então gava, rebolando menina Vai quicando na piroca do amor da sua vida Sem, 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 sem sentimentos Mas meu chota te adora Tem saudade de gozar nessa piroca Vem novo rio, vem depressa, vem comer minha xereca Nós te esperamos e para nós abertos Tu já tá ligado? Eu quero você Lembra que a minha faz, vem pra gente fuder Você é o feedou da porta, mas eu quero essa piroca Dentro da minha choca Eu vou soltando o clubeu Seu monstro Foi lá no rosto o nosso primeiro encontro Ela me olhando, ligando e rebolando E no Antares que tudo aconteceu Ela que me julieta e eu tipo Romeu É, prometi amor, até casamento Matos de casadão, não parei pro juramento Chegando na penha ela se revelou Falou pra suas amigas que se apaixonou Vai sentando então gava, rebolando menina Vai quicando na piroca do amor da sua vida Vai sentando então gava, rebolando menina Vai quicando na piroca do amor da sua vida O bonde do juramento é o bonde do vaguoso O bonde do juramento é o bonde do vaguoso O pó no bigode é um soldado perigoso O pó no bigode é um soldado perigoso Você gama, você gama e fica correndo atrás Você gama, você gama e fica correndo atrás O mano, o mano, o jorneiro é um soldado perigoso O mano, o mano, o orelha é um soldado perigoso O bonde do juramento é o bonde do vaguoso Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo O meu mano, o dado dele é um soldado perigoso O meu mano, o meu mano, o peito é um soldado perigoso O mano, o catacal é um soldado perigoso Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Arracha ela pra treta e foge o tempo todo Nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder Jura, já vi de dois tetas Tu entra na rua de trás Ou então vira esquerda Fode, fode com o vapor Toma os atividades Mas se tu quer o Renan Aguarda acabar o qual Ele te leva pra teatro Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho E você vai dormir lido Fode, 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 fode Fode com o vapor Toma os atividades Mas se tu quer o Renan E meu mano é RDVides Mete, chumbo, filha da puta Fode, 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 fode Fode com o vapor Toma os atividades Mas se tu quer o Renan Aguarda acabar o qual Toma os atividades Mas se tu quer o Renan Aguarda acabar o qual Ele a ser notou no juramento Chorão vinha pra foder, os amigos tá arre, chorão de escolher Que a magia então tá legal, chorar rola bacanal Chorão já nem chama amiga, chorão pra notar Joramento não sabendo, chorar que bagunça coisa Choramento tá, choramento tá, aquela chorão gosta tua amiga chamada Choramento tá, choramento tá, choramento tá Choramento tá, chorando pra sentar, pra pegar e pra botar Choramento tá, choramento tá, choramento tá Choramento tá, choramento tá, choramento tá Enquanto tu mamas amiga eu vou metendo pá Choramento tá, choramento tá, choramento tá 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 Choramento tá, choramento tá, choramento tá, choramento tá Quer magia, então pra legal, chora rola bacanal Com lasagna e chama briga pra entrar no pau Se o seu doberto vai foder, chora chave de casceta Não entra na rua de trás, ou então vira esquerda Pode, pode, por favor, chora luz atividade Magia, tu quer rolar, abada, cavalo, bade Chora milha, bota, chora milha, bota, chora milha Chora milha, bota, chora milha Não falta um munho, bota, chora milha Não falta um munho, bota, chora milha Pachurama, bote, chora milha Fala, bota, bota, chora milha Fala, bota, bota, chora milha Agravando, agravando, agravando Se sua amiga topironha, a puta ela, chama ela Puxando o nome dela, a puta ela, chama ela Está no nome dela, venho do juramento Vou tentar a xereca, venho do juramento Vou tentar a xereca E aqui é o teu pai, a Jeca fudendo Voz do Chino vai mais se chamar, ele viu Voz do Chino vai se chamar, ele viu Voz do Chino vai se chamar, ele viu O bravo, o bravo do meu filho Hoje quem te come é o todo juramento Hoje quem te come é o todo juramento Entendeu ou não entendeu? Ela tá bem que é fudido, não pediu o meu Entendeu ou não entendeu? Ela tá bem que é fudido, não pediu o meu Agravando Agravando Se sua amiga é pironha, conta ela, chama ela Costando o nome dela, botá ela Butá ela só nobela Costando o nome dela Sem um pro juramento pra chen pra cetta à xereca E a tua que vai, vai chegar pro tempo Hoje tem tipo, né? O caminho do juramento E a tua que vai, vai chegar pro tempo Hoje tem tipo, né? O caminho do juramento Hoje tem tipo, né? O caminho do juramento Entendeu ou não entendeu? Ela tá bem que é fudido, nem convidiu o meu Entendeu ou não entendeu? Ela tá bem que é fudido, nem convidiu o meu